O Brasil é um expoente em vários aspectos no mundo e na cultura não é diferente. Dentro desse último aspecto aí, a cultura, o país tem artistas conhecidos mundialmente em várias formas de arte. A literatura é uma delas, mas é preciso divulgar ainda mais os nossos autores pelo mundo. É por isso que o governo lançou hoje um edital do Programa de Apoio à Tradução e a Publicação de Autores Brasileiros no Exterior. Um milhão de reais vai ser destinado a projetos internacionais de tradução e publicação de obras de autores brasileiros anteriormente publicadas em português aqui no Brasil. A ministra da Cultura falou sobre a importância da iniciativa. Obras de grandes nomes da nossa literatura já foram publicadas no exterior graças ao apoio deste programa. Nomes como Clarice Lispector, Machado de Assis, Mário Andrade, Jorge Amado. Não, mas saibam que são inúmeras as obras beneficiadas. Queremos também abrir espaço para outros autores e autoras que têm se revelado no Brasil e ao mundo. E aqui cito Conceição Evaristo, Itamar Vieira Júnior, que nos brindou com essa abertura maravilhosa. A Giovanni Martins, entre outros, que fazem ecoar em suas literaturas o Brasil negro, indígena, diverso em sua essência. O verdadeiro Brasil brasileiro.